Gente, estou aqui na rua Frei Damião, aqui no Palmoura, Pindaré, Mirim. A situação aqui dos moradores está em situação crítica, situação crítica. Eu chamei no início da matéria, igual falando rua, mas aqui eu não chamo nem de rua, não existe rua. Os moradores estão aqui, todos indignados com a situação deles. Aqui quem tem veículo, carro, não tem condições de chegar, certo? E aqui está do jeito que está. Aqui eles estão dizendo que só vem na época de campanha. Não é isso? Aqui só vem na época de campanha? Exatamente. Só enxerga a gente só nessas horas, porque, como vocês estão vendo, aqui não é nem rua, é uma vareda de rua aqui. Quando as crianças vão para a escola, metem a sacola nos pés para podermos chegar todo o homem lá na escola. A situação aqui é precária, nós estamos abandonados aqui. Tanto para o prefeito, vereador, qualquer um, ninguém vem aqui. E quando a gente vai reclamar, ele se esconde, entendeu? Ele se esconde. Olha aí a situação aqui do bairro, é triste, nós estamos jogados aqui. Então a gente pede que alguém olhe pela gente aqui, não tem iluminação pública. Aqui isso tudo é na gambiarra, inclusive a minha geladeira queimou, entendeu? A minha geladeira queimou, outros eletrodomésticos aqui dos vizinhos também já queimaram. Então nós estamos pedindo socorro praticamente, porque aqui não tem nada, gente. Quando chove aqui é um descaso, entendeu? Aqui está tudo jogado, a Deus dará. Olha aí, como ela falou, vejam aí o vídeo que os moradores mandaram para nós no momento que as crianças vão para a escola. Do jeito que as crianças vão para a escola, sacola nos pés. Aqui é desse jeito quando chove, o bairro, que se chama de bairro aí, ó, só lama e as crianças sacola nos pés. E já estou aqui de volta com outra moradora que é a mesma situação. A situação de vocês aqui é a mesma, né? É a mesma, é muito complicado, porque logo para quem tem criança fica muito ruim. Aqui as crianças mal brincam nas ruas. Quando chove a gente só falta dessa enxurrada. Porque assim, a gente acreditou no prefeito, a gente pensou que ele ia fazer algo melhor para o bairro, não fez nada, como vocês estão vendo a situação. Iluminação pública a gente não tem, a iluminação adequada. E assim, outra parte também, porque o saneamento, o saneamento, como vocês veem, vejam aí, lá em cima, o lixo lá é jogado. E esse lixo também contamina muito. E é muito chato essa situação. A gente não queria isso, a gente queria algo melhor. E aqui vocês só vêem política época de campanha, não é isso? A gente só vê os candidatos pela época da campanha. E olha que a campanha está batendo na porta novamente, né? Está bem aí, a gente... Agora era bom se eles viessem visitar agora, né? Essa lama que está aqui, né? Afim, não venho. Não venho porque aí, como o prefeito já veio uma vez, melou os pés de lama, não apareceu mais. E aí, deixa... A situação, né? A situação, complica cada dia que passa. Tá aí, como você viu, eles estão dizendo aqui que o gestor aqui também não vem, não tem como andar nessa lama. Olha que a situação que as crianças estão aqui, ó, dentro da lama. E nem vem secretário, nem vem gestor, não vem ninguém. Vozinha, será se o gestor vem aqui nesse local, Vozinha? Não vai não! Tá aí, então ficou a pergunta no ar. E o show do Bronca veio e registrou.